Este é o curso que mais está transformando a vida das pessoas. Autoconhecimento e firmezas 2018. A segunda parte do curso se chama firmezas, mas são aulas práticas. Ficou bacana, viu gente? E você vai me ver fazendo aulas práticas de firmezas para todos os oriçados. E tudo foi de verdade, viu gente? Não foi só para filmar, não. A gente realmente fez com o coração. Ficou muito bacana e o pessoal acaba não só entendendo a energia, mas entendendo o fundamento. Autoconhecimento e firmezas 2018. Venha e sinta a transformação na sua vida também.